Fala, meus amores! Como é que vocês estão nesse vídeo? Catoche, ganhe dividendos em dólar todo mês. Coisa maravilhosa, coisa fantástica, né? Dólar, 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 dólar. Dólar. E a gente trouxe pra vocês 5 REITs, que são espécie de fundos imobiliários americanos que pagam dividendos em dólares e todo mês. Os REITs, como eu falei, são uma espécie de fundos imobiliários lá fora. Só que aqui, no Brasil, a gente fala fundos porque são fundos. Lá são empresas, mas permite que você, qualquer investidor que já deve fazer isso, invista lá em ativos imobiliários. Mas faz o seguinte, já dá o seu like, meu amor. Dá o like no vídeo porque você fortalece o nosso canal a passar aí pra outras pessoas e é de graça, não cai o dedo, né, Catoche? Dá o seu like. Vamos lá para o nosso primeiro REIT. Primeiro REIT é o Realt Income. E o ticker dele é a letra O, que tá sendo cotado aí uma cota a 70 dólares e 34 cents. Esse REIT investe em estabelecimentos comerciais, como por exemplo o 7-Eleven, que é bem conhecido, o Walmart, conhecido também, o FedEx, que é muito conhecido. A empresa tem mais de 600, é isso mesmo, 600 inquilinos, menino de ouro. Ou seja, tem muito inquilino, seguro, mais estabilidade. Não investe só nos Estados Unidos, também investe em ativos imobiliários na Europa e Porto Rico. Agora vamos ao que interessa? Dividendos, que é o que o pessoal quer saber, nos últimos 12 meses, coloca aí na tela pra gente, Catochinho. Nos últimos 12 meses ele pagou 3,99% de dividend yield em dólar e tem uma média histórica de dividendos dos últimos 5 anos de 4,26%. Segundo o REIT de hoje, coloca na tela o Stag Industrial e o ticker dele, a gente vai colocar aí pra você, é STAG, que está sendo cotado hoje a 39 dólares e 32 cents. Um dos setores que mais se beneficiou em 2020 foi o setor de logística e esse fundo imobiliário está muito concentrado no setor de logística, porque a gente teve um movimento muito grande da tecnologia, um movimento muito grande do e-commerce. Ele tem mais de 462 centros de distribuição em, eu anotei aqui, 38 estados americanos, espalhados aí pelos estados. É um dos líderes de centro de distribuição nos Estados Unidos, então a gente vê aí como ele surfou bem nessa pandemia aí, nessa crise de 2020. E só um pequenino detalhe, ele tem um maior inquilino que é quem? Adivinha? É, sim, a Amazon. Que belíssimo inquilino, não? Agora vamos ao que interessa, né, Catoche? Aquela palavrinha você conhece, né? Dividendos em dólares. Coloca aí na tela, por favor, menino de ouro. Olha lá, nos últimos 12 meses pagou 3,74% de dividend yield e a média histórica de dividend nos últimos 5 anos é de 5,13%. Agora, vem e deixa eu te falar uma coisa. Tá na hora de investir no exterior? Sim, sempre? Você vai ganhar dividendos em dólares e tá fácil pro brasileiro. Carol, como é que eu faço pra investir? Me perguntam. Vou deixar na descrição do vídeo, clica no primeiro link. Tem lá a corretora que eu uso, norte-americana Avenue. Gente, você abre no computador, digitalmente, gratuitamente, taxa zero, pra investir direto lá fora. Ganhar dividendos em dólares, você tá esperando o quê? O quê pra começar, meu amor? Não dá mais pra esperar. Investe, pode investir com 10 dólares, 20 dólares e ser sócio de gigantescas. E de REITs que a gente tá trazendo aqui pra você. E o terceiro REITs que a gente trouxe aqui pra vocês é o... até eu notei aqui, ó. Man Street Capital Corporation. E hoje a ação está sendo cotada a 41 dólares e 96 cents. Possui cerca aí de 200 empresas no portfólio. Financia aí empresas de médio e pequeno porte, tá, gente? Agora vamos ao que interessa, põe na tela, menino de ouro, coisa boa, meu Deus, começa a investir. Olha os dividendos, põe na tela desse REIT. Olha lá, nos últimos 12 meses pagou 5,87% de dividend yield em dólares. Que belo dividendo. E a média histórica dos últimos 5 anos é de 6,42%. Que belíssimo dividendo. Não espera mais. Vai e clica nesse primeiro link e abre a sua conta. Não tenha medo porque vai valer muito a pena. Importante diversificar pra você ter uma carteira completa, uma carteira boa de gestão segura, meu amor. O quarto REIT é o LTC. O código é LTC que hoje está sendo cotada a ação a 39 dólares e 44 cents. O LTC, ele investe em instalações aí para a saúde, né, instalações de saúde para idosos. E agora vamos ao que interessa na tela, os dividendos. Olha lá, nos últimos 12 meses pagou 5,81% de dividend yield. E a média histórica de dividendos dos últimos 5 anos é de 5,22% em dólares. E o quinto REIT que nós trouxemos pra vocês é o BRMK e que hoje está sendo cotado a 10 dólares e 98 cents. Ele é um fundo de investimento imobiliário que oferece empréstimos de curto prazo, fiduciários de curto prazo, pra fazer, né, aquisição, olha só, aquisição, reforma, reabilitação ou desenvolvimento também de propriedades comerciais e residenciais. E agora vamos ao que interessa. Põe aí na tela os dividendos, que coisa boa. Olha só, nos últimos 12 meses pagou 7% de dividend yield. A média histórica de dividendos aí nos últimos 5 anos não tem, pois ele abriu o IPO em 2019. E você aí me conta, coloca aqui embaixo no vídeo se você, eu quero saber, já começou a investir no exterior? Comenta comigo, eu quero te ajudar. Eu quero que você evolua, quero que você crie, que você comece a investir lá fora. Tá aí na descrição um link pra você abrir a conta na Avenue. Tá fácil, tá simples, tá muito mais fácil pro brasileiro. Tá bom, meu amor? Por hoje é só, vou ao Brasil, fiquem com Deus pra vocês e até o próximo vídeo.